Boa tarde, pessoal. Agora é 10 para 6 da noite aqui nos Estados Unidos. O dia está claro, como vocês veem aqui. O dia é muito bonito. Eu estou em um shopping, que eles chamam de Moe, que é um estacionamento com as lojas em Guantins. Eu queria mostrar algo para vocês, como o Trump é ruim aqui. O pensamento do Bolsonaro é igualzinho do Trump. Eu queria mostrar para vocês como o Trump foi mal para esse país aqui na Califórnia, pelo menos na realidade. E olha só, aqui é um restaurante chinês. E eu queria mostrar para vocês essa placa aqui. Tem uma placa chamada aqui. Contratamos. Entendeu? Está precisando de gente para trabalhar aqui. Eu vou filmar aqui em outro lugar. Aqui, olha. Contratamos. Está precisando de empregado para trabalhar. Olha o tamanho daquela placa ali, olha. Vou chegar perto daquele panfleta, daquela porra ali. Esqueçamos os negócios. Olha o tamanho disso aqui, olha. Contratamos. Agora eu vou andar mais um pouquinho para cá, olha. Está vendo? Esse aqui é o mall. Essa é a loja que está contratando. Loja de Halloween. Essa loja está contratando. Eu vou andar um pouquinho para cá, só nesse espaço aqui. Olha quantas lojas aqui está contratando. Esse aqui, para quem não conhece, é o Franklin, da Eu Patrôs das Crianças. Parece igualzinho. Vamos lá. A loja de roupa. Ali dentro, olha. Dá um zoom. Contratamos. Vamos ver se acha alguma loja que está contratando. Vai dar um rolê. Eu não vou para lá, não. Vou reto. Só vou reto. Vamos ver se tem mais alguma loja contratando aqui. Tentar não ter meia mão, né? Vamos dar um rolê básico. Opa. Olha só. Tem uma plaquinha aqui, olha. Olha o que está escrito na plaquinha. Contratamos. Vamos dar um rolê básico. Vamos dar um rolê, ver se eu acho mais alguma coisa. Olha, tem uma placa aqui fora. Vamos ver o que está escrito aqui na placa aqui fora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Contratamos. Olha só. Olha aqui, olha. Se quiser aplicar, está aqui o papel, olha. Olha aí, olha. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, olha. Plágio de tênis. Vamos dar um rolê. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Espera um pouquinho. Tem uma placa ali, olha. Tem uma placa nessa loja. Aqui, olha. Ela se chama. Mancis. Mancis. Tem uma plaquinha ali. Vamos ver o que está escrito na plaquinha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A surpresa agora. Vamos ver. Contratamos. Então, para vocês verem aqui nos Estados Unidos como que as coisas funcionam. Está aqui sobrando emprego. Eu mesmo tenho dois. Se eu quisesse, eu pegava um terceiro. E é humanamente impossível trabalhar em três empregos, né? Você tem que dormir. Mas para você vir dali, olha. Vou dar uma parada aqui no Paranormal. Então, o que acontece? Aqui está sobrando emprego. Esse é o capitalismo. O Brasil é um país socialista. Como diz o Fernando Henrique. neo-socialista. Não abre o mercado. E aí, sobrando emprego aqui. Sobrando emprego. E olha só. Tenho dois empregos e não tenho documentos. Isso é ilegal. Olha o que está escrito aqui. Não tinha visto. Olha só. Vamos ver a surpresa. Essa aqui eu não tinha mostrado para vocês não. Essa loja de boné. Uma loja de boné. Está vendo? Olha o que está escrito aqui. Olha lá. Tem que ter bônus. Olha lá. Olha lá. Contratamos. Essa aqui eu não tinha mostrado. Nossa, olha que engraçado. Está vendo? Sobrando emprego aqui. Essa aí, pessoal. Comando Itaquera. Queria que o Brasil fosse desse jeito, viu? Comando Itaquera. Comando Itaquera.